Olá! O que te distancia da viagem dos seus sonhos? Normalmente os argumentos que eu mais escuto são tempo e dinheiro. Como eles são recursos escassos, a gente tem que aprender a utilizá-los da melhor forma possível para que seja possível realizar aquilo que a gente almeja. Nós queremos te ajudar a fazer uma viagem por ano. Você quer viajar? Hoje a gente vai apresentar para vocês um passo a passo sobre como conseguir viajar. A gente dividiu ele em subtópicos que a gente acredita ser importante para conseguir realizar uma viagem. O primeiro deles é a vontade. Vou contar um pouquinho da minha trajetória quando eu comecei a viajar para demonstrar um pouco como isso é importante. Na minha adolescência, como eu havia contado anteriormente, eu já estava no movimento escoteiro e me foram apresentadas algumas possibilidades de ir para alguns eventos nacionais. O primeiro deles foi em Foz do Iguaçu, esse eu ainda era menor e quando eu fui para esse evento eu tinha 10 anos, eu era bem jovem, mas eu fiquei muito empolgada que tinha a possibilidade de conhecer mais de 5 mil pessoas, eu acho, que foram naquele evento. Foi muito divertido, foi uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida, acampar num local tão longe da minha casa com tantas pessoas. Depois disso, tiveram mais alguns eventos nacionais do mesmo porte. Eu fiquei muito interessada em ir, porque eu já tinha tido essa experiência e eu queria ter mais. Então eu comecei a me organizar, eu comecei a planejar quais eventos eu gostaria de participar. Em 2012 eu fui para um evento do mesmo porte no Rio de Janeiro. E em 2015 haveria um novo evento que seria no Rio Grande do Norte. Aí eu comecei a me planejar com antecedência para saber como eu conseguiria chegar lá, porque como eu moro no Rio Grande do Sul, para chegar até o Rio Grande do Norte tinha que ter passagem e o valor da inscrição. Então eu comecei a fazer trufas para vender durante cerca de 2 anos para conseguir chegar nesse evento. E eu fui, foi uma experiência muito encantadora, eu nunca tinha ido para o Nordeste. O Rio Grande do Norte é lindo. Então para viajar, o primeiro passo que você tem que ter é a vontade. E posterior a isso, você tem que se planejar. No próximo vídeo a gente vai te ensinar a planejar para que você consiga efetuar as suas viagens. Mas lembre-se, o primeiro passo é ter a vontade. Se você gostou desse vídeo e quiser comentar alguma sugestão sobre o que a gente pode falar, ou algum lugar que você queira que a gente visite para gravar o Diário de Borda, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria de viajar junto. E até breve, no próximo vídeo do canal.